Estou aqui na casa do Silvestre Martins, da dona Maria Odete, ele está completando 95 anos, hoje dia 31 de dezembro Segura ele, onde que ele vai? O Chiver, né? Onde que ele vai, segura ele O alfaiate mais antigo de Bela Vista 95 anos, rapaz, não é fácil O Silvestre Martins, é ele mesmo, rapaz Toda a família comemorando, vamos cantar parabéns, vamos cantar parabéns Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos perdida Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos perdida Vai ficar com a paz Que beleza, hein JT? Todo mundo ligado na 92,5 no seu programa Show da Manhã Encerrando a nossa participação deste sábado dia 31 Feliz ano novo pra você JT e pra toda a galera que ouve a 92,5 Encerrando com o aniversário do Silvestre Martins Completando 95 anos, meu bisavô, minha avó, me lembrando aqui 95 anos, seu Chiver, o alfaiate mais antigo de Bela Vista Um grande abraço, JT